Ô amor, traz um queijinho pra mim. Não coma queijo, você vai engordar. Que não come o que? Quem é você? A voz da consciência sou eu, a ditadura da alface sou eu. Aquela nuvem que passa, lá em cima sou eu. Aquele barco que vai mar afora sou eu. Aquela... Relaxa com frutos, frutos direto da fruta. Relaxa com frutos direto da fruta.